Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, está polêmico? Está babado? Está de volta ao Brasil! Sei que você não está entendendo nada, mas fica aqui nesse vídeo para você poder entender tudo. E se você caiu de paraquedas aqui neste canal e ainda não conhece nada sobre a gente, somos um canal de fofoca e de notícia também. Nós resumimos a vida alheia dos youtubers que moram nos Estados Unidos. Os youtubers brasileiros que moram nos Estados Unidos, que se envolvem em polêmica, vai sair aqui no nosso canal. Então, se você vê algum babado por aí, não se acanhe, já mande para nós. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Então, compartilhe. Já tira a print da tela, já filma, já grava, já explica a situação, já manda o arroba de quem é, que vamos fazer resenha deste conteúdo. E se treta boa é treta compartilhada, então já te convido, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Porque treta boa é treta compartilhada. Então, compartilhe. Vai lá, time treta, dá tempo, compartilhe. Jogue lá nos grupos do WhatsApp, da família, dos amigos. Compartilhe, que isso nos ajuda bastante. Já deixa aquele like, comente deixando aqui a sua opinião, que para nós é muito importante. E antes de começar o vídeo, já quero deixar um recado para os cabresteiros de plantão. Você que é devoto da Santa Imaculada, a youtuber Adelina Camargo, e não gosta que ninguém fale nada sobre ela é simples, não assista este canal. Vá consumir o conteúdo dela, cabresteiro de plantão. Se você está aqui criticando, falando um monte de coisa, é melhor você nem perder o seu tempo. Parte direto, vá assistir os conteúdos de Adelina Camargo, que é bem melhor, tu não achas? Agora, quem não é cabresteiro de plantão, que não tem youtuber de estimação, continua aqui neste vídeo. Afinal de contas, somos um canal de fofoca. Fofoca, pois é. Um canal de fofoca, fala o que? Da vida alheia, né? Um canal que faz resenha, resume as coisas também. Porém, tem canais que só faz resenha, não gosta de fofoca. Então, tem que fazer o que? Tem que assistir o conteúdo das youtubers e falar sobre aqueles conteúdos, não é mesmo? Tem que falar sobre aquele conteúdo que a YouTube está trazendo a público, né? Tem que fazer esse tipo de conteúdo. Não se envolva em fofoca. Se o seu canal não é de fofoca, é só de resenha, então não se envolva em fofoca. Eu sei que a fofoca, quem faz é a gente. Vamos lá. Uma seguidora, né? Mandou para mim o seguinte. Oi? Enfim, já passaram os três anos de casamento americano. Adeline, enfim, pode ir ao Brasil visitar a família. Sem documentação seria impossível. Pois é, o que aconteceu? Adeline não avisou a ninguém que iria viajar. Ficou caladinha, não falou nada, ninguém de surpresa. Postou nos stories, né? Ela não deu este alarde, por quê? Porque ela queria fazer muito uma surpresa para a mãe dela. Ela contou nos stories que a mãe dela não sabia de nada. O que a mãe dela sabia é que ela teria que ir no aeroporto buscar uma mala que Adeline estaria mandando para ela. Essa era a surpresa. Então, Adeline também não postou nada em suas redes sociais, porque acredito que os seus familiares a seguem, acompanham, né? Então, ela não deu este alarde, não contou, não trouxe a público que estava indo para o Brasil. Ela só subiu esses stories depois que a mãe dela ficou sabendo, né? Ela subiu contando a historinha, né? Que ela estava no aeroporto, pegou a passagem, foi-se embora e foi uma emoção muito grande, né? Poder rever a mãe dela. Ela conta que são nove anos sem poder ver a mãe dela pessoalmente. Ora, eu acredito que a mãe dela poderia ter tirado o visto, né? Para poder ir lá visitar a filha. Visitar pode, né? Por mais que seja negado, você nunca pode deixar de tentar. Persista, né? Porém, a mãe dela nunca viajou para os Estados Unidos para poder ver a filha. Não sei se é por conta de saúde, não sei. Mas Adeline agora chegou lá no Brasil, conseguiu rever a mãe dela, né? Após nove anos. E como diz a seguidora aqui, sem esta documentação, ela não tinha conseguido isso. Então, o que acontece? A Adeline, ela é casada com Antony, que é o pai da sua filha, Agatha. Então, são uma família desde o começo do YouTube. Ela mostrou que era o marido dela, a filha dela, a família dela que gravava os conteúdos, né? Mostrando a vivência deles. De um tempo para cá, ela falou que ele não queria mais aparecer porque ele não se sentia legal. Deu essa desculpa, que foi a mesma de Fábio Lopes. Fábio Lopes também deu essa mesma desculpa, que o marido dela não gostava de aparecer, não queria aparecer. Por quê? Porque ela também casou com um americano para poder ter o green card. Então, essa é a estratégia que elas usam. Mostra o marido e depois esconde e muitos seguidores sem entender. Aí, depois cair a ficha. Poxa, é verdade, elas compraram o casamento. Por quê? O green card chegou, tiveram a oportunidade de ir ao Brasil. A Fábio Lopes pode ir e voltar no Brasil a hora que ela quiser. E agora, a Adeline está realizando esse sonho dela de ir e voltar para os Estados Unidos e para o Brasil a hora que ela quiser para visitar os seus familiares. Então, a Adeline viajou para o Brasil para ver a mãe dela. Se não fosse este casamento americano, ela não teria realizado este sonho. Porém, ela está com dois maridos, o pai da filha dela e o marido americano. E agora, ela tem três anos de casada, já tem a documentação, o green card veio, ela está conseguindo comprovar que o casamento é de verdade. E amigos próximos dela nos contaram que tem vídeo até aqui no canal dizendo que ele teve que ir morar com ela, ela até se mudou mais para perto do marido americano para poder ficar mais eficaz a história do casamento porque foram muitas denúncias, denunciaram ela muito para alegar que ela tem dois maridos. possa ser que com o pai da Agatha ela não era casada no papel, mas mesmo assim é o primeiro casamento dela americano, o casamento é coisa sagrada, não devemos brincar. E na Bíblia diz que o primeiro marido da gente é o último, mas hoje em dia ninguém tem mais disso, ainda mais esse povo que se diz da igreja não respeita mais a cultura da igreja, casa com Deus e o mundo se deixar. Aí a seguidora mandou para a gente o seguinte, comentando sobre esses stories da Adeline revendo a mãe dela. Somente o green card da Adeline que saiu será, por quê, né? Porque a seguidora estava falando disso, porque só a Adeline foi para o Brasil. A Adeline deu desculpa no vídeo que a Agatha não foi por conta da faculdade, mas será que é isso mesmo ou será que a documentação da Agatha não saiu? Posso ser que a Adeline não aplicou a documentação da Agatha será? Porque assim que você casa já faz a aplicação e na época que a Adeline casou a Agatha ainda era de menor então o marido americano poderia passar a documentação para a Agatha também. Não sei se ela aplicou para a Agatha porém só a Adeline que foi se a Agatha também tem a documentação não saberemos só saberemos mais para frente mas a Adeline alegou que sua filha não foi por conta da faculdade ela não falou que a Agatha ia fazer faculdade porém nada foi mostrado elas tudo mostram elas tudo tem que virar conteúdo a Agatha também tem um canal no Youtube porém a Agatha não mostrou indo para a faculdade para uma material escolar que isso gera conteúdo gera muito engajamento ela não mostrou nada disso meio suspeito né meio suspeito porque ninguém vai perder de ganhar dinheiro de ganhar né porque dá engajamento mostrar comprando material onde vou estudar quais livros a empolgação isso gera conteúdo isso gera dinheiro engajamento e ela não mostrou meio suspeito isso deixa a pergunta no ar será que ela foi para a faculdade mesmo fica a pergunta aí no ar a outra seguidora diz o seguinte ela viajou para o Brasil depois de nove anos treta estava certa ela comprou o casamento ela comprou o casamento e conseguiu o green card daqui a pouco o marido vai aparecer é igual a Fabia Lopes depois que Fabia Lopes conseguiu se separar do marido americano aí o marido dela o Oseias apareceu agora faz até skin care faz um monte de coisa para quem não gostava de aparecer agora está aparecendo em tudo pois é estranho né os documentos estão aí ao público para quem quiser ver a documentação que comprova que elas se casaram com pessoas americanas a outra seguidora diz o seguinte e ela teve coragem de deixar a bebezinha Agatha sozinha se eu fosse a Agatha aproveitava cartas de euforria provisórias e aí viver como se não houvesse o amanhã como todo mundo sabe a Agatha não deixa a Agatha sair sozinha com ninguém a Agatha já tem 20 anos na cara e a Adeline não deixa ela sair se ela vai sair com as amigas Adeline e está junto pois é até a Gcrisa fez uma homenagem para a Adeline em suas redes sociais a Gcrisa diz o seguinte Adê estou muito feliz por você que seja incrível a sua estadia aí no Brasil ao lado da sua família que você tanto ama que o Senhor abençoe e proteja vocês a Adel mandou ela aproveitar e curtir este momento feliz com esta conquista da amiga lembrando que foi ela mesmo também que ajudou na apresentação deste casamento né porque a Gcrisa que organizou tudo apresentou ali ó esse aqui casar vai dar tudo certo vai ter o green card e ela conseguiu a outra seguidora me enviou e disse o seguinte Adeline falando que a filha não veio para o Brasil porque está estudando os alunos daí já estão de férias certo e como ela conseguiu entrar na faculdade praticamente no começo das férias acho que elas estão inventando esse negócio de a filha não estar estudando pois é porque geralmente o começo letivo do ano começa em agosto né começa em agosto e quando é maio e junho para a escola para a escola mas quando é inverno a escola para no verão vai continuando então nos Estados Unidos nesse momento está parado posso ser que a faculdade dela seja a única que esteja tendo aula ainda né mas será que ela estava falando a verdade que caiu a dúvida né será que a Agatha não foi mesmo por conta da faculdade ou foi uma desculpa esfarrapada que a Deline resolveu dar para alegar né justificar porque a filha não foi junto com ela e abrimos caixinha de pergunta né porque postamos lá na nossa página de Instagram treta uso oficial vanderlaine 2 se você não segue a gente comece a seguir a gente lá abrimos caixinha de pergunta porque também colocamos o nosso feed né que a Deline chegou no Brasil lembrando aos seguidores que ela só conseguiu essa proeza porque comprou o casamento realizar este sonho indo ao Brasil por conta do casamento americano sem esse casamento americano ela não estava conseguindo realizar este sonho abrimos caixinha de perguntas e pegamos só algumas para o vídeo não ficar muito longo e eu vou ler algumas aqui para vocês que diz o seguinte eu acredito que essa moça pensa somente nela largou o marido verdadeiro lá e a filha o povo fala demais cada um que cuide da sua vida acho que ela não lesou ninguém feliz por ela no início gostava tanto dos vídeos dela agora nem vejo virou uma chata deixa a mulher viver a vida dela será que na volta mostrou Antony não sei por que com o D não tanto eu faria o mesmo não prejudicou ninguém comprou pagou ganhou ela só está cometendo crime né se você acha certo apoiar quem comete crime aí a escolha é sua aí vem de caráter né porque aqui nos Estados Unidos comprar casamento é crime é um fato tem de nada explica bem perigoso passou 3 anos passando de uma cidade para outra para não ser encontrada pela polícia pois é né finalmente legalizada já já Gasparzinho reaparece a não ser que ele também não possa eita será que ele também comprou casamento a justiça no Zewa é falha mas a de Deus não essa é a pior das youtubers falsa e sem moral eita essa é a opinião da seguidora ela no Brasil deveria ser só juntada aí casou agora é americana kkkk ah sim que ela só morava junto com o marido não casou no papel pode ser mas mesmo assim no papel ou não ele é o marido dela né não deveria ter casado com outra pessoa porque casamento é sagrado não se brinca com isso como é fácil enganar essas seguidrouxas de todas essas mal influencers bom peguei só essas opiniões para o vídeo não ficar muito longo algumas eram bem parecidas junto com as outras então se eu não peguei a sua opinião por favor não se sinta ofendido mas essa foi a opinião dos seguidores e a Adelina está lá no Brasil curtindo sua família é num vídeo ela deu a entender que parece que a Águia está depois de encontrar ela para ela depois poder voltar juntos ou será que a Adelina vai em uma outra viagem e levar a Águia não sei porém a Adelina está lá curtindo a família dela lembrando que ela só conseguiu isso após o casamento americano aí tem muitos seguidores que falam assim ela vai te processar ela falou nos stories que iria me processar e até agora o processo não veio estou esperando é uma verdade não estou mentindo está aqui o documento ela casou ela está casada com um americano ela ainda não se divorciou ela está casada então é uma verdade é um fato ela só está no Brasil por conta deste casamento americano e deixa aí a sua opinião nos comentários o que você achou porque até hoje a Adelina não confirmou até hoje a Adelina também não negou poderia ter ido nas redes sociais dizendo que era mentira mas não foi não disse que era mentira também não confirmou e não negou mas está aqui a prova o documento do casamento dela está público para quem quiser ver quem quiser olhar só consultar está público ela está casada ainda não se divorciou e só por conta desse casamento ela agora pode poder rever a mãe dela após nove anos deixa aí a sua opinião sobre esta viagem da Adeline e só confirma que ela está com green cards e por conta desse casamento e muito obrigado time treta por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima fofoca e até a próxima